São realizados pela Polícia Civil neste mês os primeiros leilões virtuais de veículos apreendidos. Os lotes oferecidos estão em partes credenciados do Detran nas cidades de Timóteo e Belo Oriente. Claro que ficam lá no Vale do Aço. Por isso, Rodney Ferreira e Gisele Ferreira foram lá conferir. Balança! O Fernando está de olho nas motocicletas. O mecânico quer arrematar alguns lotes e após os reparos, pretende colocá-los à venda. E é um bom negócio? É bom, sim. Quando dá sorte de comprar uma moto perfeita, né? O leilão virtual de Timóteo vai até segunda-feira. Serão oferecidos ao público 36 lotes conservados e 28 veículos sucata. Os valores iniciais dos lances variam de R$ 100 a R$ 2 mil. Para participar, os interessados devem estar cadastrados no site do Detran de Minas. Essa pessoa faz um pré-cadastro, apresenta seus dados e depois, no dia do lance, no dia do leilão, ela ingressa no site e faz o seu lance ali. Já em Belo Oriente, o leilão acontece entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro. Os interessados poderão dar lances em 36 lotes entre sucatas e conservados. Na região do Vale do Aço, já foram realizados três leilões virtuais. Para o delegado regional, os certames pela internet aumentam a participação de interessados. É uma comodidade. A pessoa pode ir de casa, consultar as fotos do veículo, ter acesso durante três dias a esse leilão virtual e dar o seu lance com o valor que ela entende mais razoável. E tem mais comodidade, como eu disse, qualquer pessoa do Brasil todo pode fazer esse lance. Tem a nota aqui, os interessados podem efetivar o cadastro. É importante, gente, tem que ser feito o cadastro antecipado. Por isso que a gente está falando aqui, ó. Panterinha ágil, né? Já colocou lá, ó. Detran.mg.gov.br Faz o cadastro antes. O cadastro é feito somente uma vez e permite ao usuário participar de todos os leilões promovidos pelo Detran de maneira online. Ou seja, já fez o cadastro? Ok. Obrigado, apresentador. Agora, não fez? Obrigado, apresentador. Faça? É, ué.